Então vamos lá? E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Claudio do Visual Mundo Podcast e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o novo marketing digital. Vamos explicar o que é, como funciona, de onde veio, como se alimenta, tá? Mas calma que eu não tô sozinha, eu tô com ela, a co-host, a co-autora, a co que manda aqui, ela mesma, a corretora sincera. Olá, olá, olá! Mais uma semana nós aqui, dando o ar da nossa graça. Eu jurava que você ia falar, quer ficar rico? Pergunte-me como. Pergunte-me como. Acesse... Esse precisa ser o título de um podcast, se você puder, anota aí. Acesse meu e-book. Compre meu e-book sobre como ficar rico. Nossa senhora. Mas então, gente, acho que nessa altura do campeonato todo mundo já ouviu falar sobre o que é marketing digital, tá? Mas vamos explicar do nosso jeito, tá? O jeito que funciona. O jeito praticão. É. Mas antes, calma. Calma. Calma muito. Muito. A gente recebeu um e-mail do podcast passado. Mais ou menos. Agradecendo dos permalinks, o cara falou que ele teve que mudar, porque ele compartilhou uns posts no Facebook, então quando ele mudou os permalinks os posts estavam dando pra página de erro. Mas aí ele conseguiu mudar porque tinha pouco post e melhorou bastante a estrutura do site dele. Ele falou que até corrigiu um erro numa ferramenta de SEO que ele tinha. Então ajudou uma pessoa, já tô feliz. Olha só, deve ter ajudado mais. Eu não vou citar o nome dele porque não sei se ele deixa citar o nome ou não, então... A gente precisa perguntar isso quando alguém manda, né? Porque as pessoas... Gente, se vocês forem mandar um contato, manda se a gente pode mencionar vocês no podcast ou não, faz favor. Eu acho que pode também. E agradeceram o Heels do The Last of Us, viu? Ah, nossa, mas The Last of Us é maravilhoso. Mas vamos lá, bora pro foco. Beleza, convidada, vamos lá. O que é... Ah, não, peraí, 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 peraí. Como é que a pessoa faz pra entrar em contato com a gente? Ah, é, vamos lá. A gente tem os contatos do podcast arroba visualmodo.com .com Pocotone Ou... Nos comentários, se estiver vendo no YouTube. Se a plataforma que você tá ouvindo tem um comentário. Através da plataforma que você tá ouvindo. A gente vai ver sua notificação e vai te responder assim que possível. E em todas as redes sociais possíveis, arroba visualmodo. Opa, então vamos lá, convidada. O que é marketing digital? Vamos lá, o marketing, eu acredito que a gente já pode falar aqui, é praticamente quando você faz algo voltado pra um produto, né? Então, uma propaganda ou algo do gênero. E o digital nada mais é do que digital. Então, é o marketing no meio digital. Basicamente isso, eu acredito. Sim, sim, pode ser uma definição. O marketing digital, ele tem muitas definições, tá? É porque é muito amplo, né? Porque assim, vamos combinar que o marketing, ele começou desde sempre, tá? Desde, sei lá, Alasca, se vocês forem traduzir, é Terra Verde. Então, fizeram um marketing ali pra galera sair de onde tava pra ir pra Terra Verde e viram que era só uma geleira. Então, começou o marketing... Fizeram um marketing. É, não, sério isso. É, pior que é mesmo. Então, o marketing, ele tá em tudo. Mas uma definição que os marqueteiros gostam de usar, que eu acho que é a mais correta mesmo, é você levar até a pessoa aquilo que ela precisa. Através de uma propaganda. Através de uma propaganda, de um anúncio, de um conteúdo, de um vídeo. Tem diversos modos de marketing digital. Mas vamos começar do começo? Do simples. Vamos começar do simples. Vamos pra web 1.0? A web moleque? A web 1900 e bolinha? Vamos lá, bora. A web 1900 e bolinha, também conhecida como web 1.0, ela tinha um jeito de marketing, que era a marca se comunicando com você. O primeiro anúncio colocado na internet, se eu não me engano, foi em 1993. O ano que eu nasci. Olha que loucura. O ano do último título do Ayrton Senna, o último álbum do Molejão. Mas, enfim, foi a primeira vez que foi colocado um adzinho. Sabe aqueles banners de propaganda? Sabe quando você vê aquele post muito legal? Tipo, 15 famosos que você viu na infância e não reconheceria agora. Aí você clica, tem 25 mil propagandas. É horrível esse tipo de exemplo. O primeiro bannerzinho de propaganda foi naquela época, tá? Não que não existisse marketing já naquela época. Mas o primeiro bannerzinho de propaganda, o primeiro ad, tá? Advertisement, foi lá. Legal. Foi. Agora, quer um dado? Inclusive, sabe quantos sites tinha na internet naquela época? Quantos? 70. Só? Sim, listados, bonitinho. Tinha cerca de 70. Caraca, hoje em dia tem o quê? Milhões, né? Aliás, desculpa. É... É... 17 milhões. É, 27 milhões, não é pouco. 70 foi na web 1.0 lá, no primeiro marketing que... Era só uma empresa... Imagina páginas amarelas na internet, sabe? É, era... Ali, sim, tinha só 70. Aí, nesse primeiro que foi um banner mesmo, tinha um criativo ali. E, gente, criativo, sabe quando você começa a falar de que você quer comprar uma Amarok, a caminhonete? E você começa a ver um banner da Amarok bonita, na lama, bonitona. Aquilo é um criativo pra galera do marketing digital, tá bom? Vamos aqui desmistificar os termos, né? Galera, complica muito. Ah, é o meu branding do negócio do Deskin por causa do job. Gente, faz tudo no Canva, tá? É muito... É muito difícil. Primeira dica de ferramenta, a gente vai colocar aquele efeito tum, sabe? Canva, maravilhoso. O Canva é top. E dá pra fazer umas propagandas muito melhores que as que você vê por aí. Nossa, e vale muito a pena pagar o Canva. Mas de lá até aqui, sabe quantas propagandas uma pessoa normal brasileira vê por dia? Quantas? 500 a mil. Ô, louco! Estima-se que a gente passa cerca de 8 horas na frente da tela do celular. Meu Deus. E a gente vê cerca de uma propaganda a cada 30 segundos. Então, deixa eu ver se eu entendi. A gente passa, em média, 8 horas na frente do celular e... Dá 960 propagandas, em média. Caraca, e isso é por dia? 8 horas por dia? Agora, me conta, de quantas você lembra? Até chefe. Todas são marketing digital, mas existe marketing bom e marketing ruim. Existe marketing que marca a gente, tipo a musiquinha do McLunch Feliz. Eu fui pro pônei. Não, não, a gente não quer falar disso aqui, vai derrubar o canal. Quer sim, mas a gente vai falar sobre propagandas zoadas, eventualmente, no futuro podcast. Ah, tá bom. Nossa, tem muita coisa, muito conteúdo pra falar de propaganda, né? Tem, tem sim. Tem a vez que o Burger King fez uma propaganda pro Mac. Exato! Eles são maravilhosos. Ou a Audi, com a Volvo, BMW. Mas enfim, como funciona o marketing digital? Vamos aqui voltar pro começo, tá gente? Vamos lá. Você tem uma lojinha, a loja de camisetas brancas. Você já tá tendo o seu tráfego orgânico, a galera tá te achando no Google, você implementou as dicas que a gente deu. Mas você precisa atingir mais pessoas. Aí você descobre que você precisa usar dos benefícios do marketing digital. Que nada mais é do que você fazer anúncios digitalmente. Lógico, o marketing digital é muito maior. Quando você posta alguma coisa no seu Instagram, falando de alguma marca, de algum produto, de algum serviço, isso é marketing digital. É. Que aí a gente chega na web 2.0. Que como funciona a web 2.0? Que é a web que a gente nasceu nela já. Sim. É a web que a gente fala e a gente consegue se comunicar com a marca, sabe? A gente consegue marcar arroba Apple no Twitter e xingar ela. Entendi. Arroba Net. Embora a Net não responda ninguém. Não. Mas você consegue se comunicar com a marca. É uma via mão dupla, sabe? Vai e vem. Sim. Como se fosse uma estradinha mesmo. Vai e vem. Sim. A serra de Ubatuba. Pra quem não conhece, é uma serra cheia de curva e apertadinha. E agora a Ubatuba vai começar a cobrar taxa. Ah, é? Jura? É taxa de coisa ambiental. Guarda isso pra Viagens 2. Essa informação é muito boa. Maravilhoso. Adorei. Mas vamos voltar aqui. Isso é a web 2.0. Só que a gente tá chegando aqui, estamos batendo na radeira, chegando aqui na web 3.0. Que todo mundo fala que é o rolê do blockchain, do BT Coin, do Altcoin. Não tem nada a ver, gente. É como se fosse o conteúdo da marca gerado por outras pessoas, se não a marca. É explicolê. Vamos lá. Sabe quando as pessoas têm orgulho de postar uma foto de frente do espelho e não pode esconder a maçãzinha do iPhone? Ou as três câmerazinhas? Ah. E quer deixar bem claro que aquilo ali é um iPhone? Entendi. Concorda que aquilo ali é uma propaganda da Apple gerada por outra pessoa? É, porque é um... Porque virou um produto de desejo, né? Aham. Então, isso pode ajudar a explicar como é que funciona a web 3.0. Como se fosse o User Generated Content. Ah, agora tudo faz sentido. UGC. Muito curioso. É muita sigla. Eu sou péssima com siglas. Mas, lógico, a web 3.0 envolve blockchain, envolve ferramentas sem dono e tal. Mas, tome mais ou menos como isso, tá? Ajuda a explicar. Mas, lógico, as marcas foram evoluindo, as propagandas foram evoluindo, mas vão voltar para a sua loja. Você só quer vender camiseta, poxa. Você vai lá no Facebook, você quer fazer uma propaganda, você faz um post, aí você impulsiona ele. Você é especial nisso. Você manja do impulsionamento. Eu faço impulsionamento. Você vende plano de saúde para a Sorocaba inteira. E região? É região. E, às vezes, uns estados muito curiosos. Muito. De onde que veio um rapaz esses dias? Bahia? Não, veio uma de Goiânia, aí veio um outro da Bahia, daí de vez em quando vem, tipo, do Rio de Janeiro. Vem um pessoal do mundo inteiro, aí do Brasil inteiro. Porque, assim, quando você faz uma propaganda, você pode geolocalizar. E aonde você faz essa propaganda? Você pode fazer no Google, você pode fazer no YouTube, você pode fazer no Facebook, você pode fazer no Twitter, você pode fazer... No Instagram. O Facebook e o Instagram é a mesma coisa, né? Tipo, você faz de um e faz no outro. Não necessariamente. Você pode fazer especificamente só para um ou só para outro. Sim. Você não precisa fazer... E no TikTok tem o Kawai, tem todo lugar que existe. Nossa, tem um monte de coisa, né? Assim, se você é um vendedor, você tem os seus produtos na Amazon, você consegue comprar a publicidade na própria Amazon para fazer o seu produto aparecer primeiro nas buscas, como anúncio. É, você tem que entender qual é o seu objetivo. Porque, por exemplo, vem coisas de outros estados para mim, mas quando vem, vem, tipo, por exemplo, Odonto. E Odonto eu posso vender no Brasil inteiro. Mas, por exemplo, eu sou daqui de São Paulo, interior. Não adianta nada para mim vir uma pessoa lá do Piauí para fechar plano de saúde, porque eu não tenho produto para lá. Justo. Então, você tem que entender isso. Às vezes, ah, você ainda não está distribuindo, né? Então, você entrega só na sua cidade, na região. Foca a propaganda na localização. Coloca poucos quilômetros quadrados. Coloca na sua cidade. Foca bem focadinho, tá? Você consegue fazer isso com as ferramentas. E você consegue filtrar até mesmo o público. Não é um bicho de sete cabeças. Não precisa começar com cinco mil reais. Duzentão, trezentão, quinhentão. É, de pouquinho em pouquinho. Você vai sentindo o que você está dando de retorno. Coloca no pezinho na água ali. Mas, assim, isso é a parte do marketing digital de anúncio. Existem outros tipos de marketing, não tem? Até porque o marketing, gente, é importante ter em mente que o marketing, ele não é só uma imagem bonita. O marketing, ele tem como objetivo impactar aquela pessoa que está vendo. De novo, a gente vê mil propagandas por dia. De qual você lembra? Então, é o negócio de ter qualidade, né? Não é só a imagem bonita. A imagem bonita, é lógico, que é importante. Mas não é só isso. Então, é importante também. Oi, eu sou a Betina. É. Jecti. Então, tem muita coisinha, assim, que você grava. Por exemplo, McDonald's, tipo Burger King. Eles investem nisso para que justamente eles lembrem deles, né? Legal, mas, assim, eu me refiro mais aos outros tipos de marketing. Por exemplo, o marketing de conteúdo, quando você escreve um post no seu blog. Sim. Mas você escreveu o post pensando em... Você mostrou o problema e você está escrevendo sobre o problema que o seu produto resolve. Sim. Isso pode ser considerado um branded content, né? Um conteúdo de marca. Sim. E você está resolvendo. Por exemplo, quando uma marca que está começando, manda para uma blogueira bolsas para ela abrir, fazer os recebidinhos. E você só pede que a blogueira marque o arroba no Instagram, aquilo lá é marketing de influência. Porque as pessoas estão vendo a sua blogueira favorita, a sua influencer favorita, usando a sua marca de roupa, suas camisetas brancas. Sim. É tipo a Insider. A Insider é um case maravilhoso. É mesmo? Ela manda as camisetas dela, que, modéstia à parte, são ótimas. São mesmo. Ó, a gente participando aqui do conteúdo. Quando nós vamos comprar mais? A gente tem um vídeo abrindo camisetas da Insider. Nossa, é muito boa as camisetas. Eu furto tudo as camisetas dele. É muito confortável. Tá bom, já deu a propaganda. Mas o ponto é que você consegue fazer diversos métodos de propaganda usando marketing digital. Por exemplo, quando você faz um vídeo e você não está falando de nada especificamente, mas você está mostrando uma habilidade sua, é um marketing digital de uma habilidade sua. Você está se construindo como uma autoridade em alguma coisa. Então, isso é uma espécie de marketing também. Quando você escreve um e-book, você deixa as pessoas baixarem. É uma espécie de marketing. Aí, com o marketing, vem um monte de termos chatos. Vem. CRM, que nada mais é do que um sisteminha que você joga o e-mail dos seus leads. Funil, né? O que é um lead? Ah, um lead é a pessoa que entrou em contato com você de algum jeito. Ah, ela entrou em contato como? Pelo uma landing page. O que é uma landing page? É uma página de aterrissagem. O que é uma página de aterrissagem? Superhero landing. Lembra do Deadpool? É aquela página que a propaganda está direcionando para ela. É uma página que ela tem tudo focado para você ter uma ação só. Sim. E essa ação, ela te chama por um call to action, que normalmente é um botãozão. Baixe agora, se inscreva agora, compre agora, entre em contato, contrate, solicite, orse, marque. Enfim, são chamados de ação, tá? Então, você precisa disso. Por mais que você tenha lá sua home, sua página de sobre, seu contato, quando você vai fazer uma propaganda, você precisa direcionar ela para uma landing page, porque você não pode direcionar ela direto para o seu site, porque a pessoa vai ficar meio perdida, né? Não vai saber o que fazer. É, é verdade. Porque você está pagando pela propaganda, né? Exato. Então, você quer vender. Você não quer que ela consuma o seu conteúdo. Lógico, você quer depois. E é por isso que aí entra o CRM, porque aí você tem o e-mail da pessoa, você pode mandar os posts do seu blog, suas redes sociais, seu e-book. E, lógico, a propaganda dos seus produtos. Exatamente, que é o principal. Sabe um outro método de marketing digital? Muito usado. Qual? Que provavelmente todo mundo que está ouvindo já recebeu uns, pelo menos, 20 hoje. Meu Deus. É, dois, na verdade. E-mail. E-mail. Mail marketing, tá? E aí, se a gente está falando de mail marketing, tem algumas ferramentas para vocês que começam de graça, tá? Então, quem está começando? Sender Blue. MailChimp. MailChimp. Sender. Acho que esses três já estão bons. É, acho que esses três... Mas o que eu mais uso é o MailChimp. É, o MailChimp é bom, tá? Ele já tem alguns modelinhos prontos, né? Todos têm hoje em dia. Ah, mas... Bom, é, hoje em dia. Hoje em dia todos têm. É que o MailChimp também é o mais caro, por ser o mais famoso, sabe? E como ele só tem coisas em dólar, ele é bem caro para quem está no Brasil. É, mas eu uso de graça. É, então, tem o de graça, só que à medida que vai crescendo a lista, ele vai cobrando, entendeu? Ah, sim, é. Tem um limite lá. Porque assim, você pode segmentar o seu marketing. Por exemplo, que é uma outra coisa que os marqueteiros adoram fazer. Que é... Tá no marketing digital, que é a sua persona. O que é a sua persona? Ai, meu Deus. É muita coisa. É o tipo do seu cliente. Sim. Por exemplo, vamos desenhar o cliente ideal. Você tem uma loja de camisetas brancas. Então, quem é o seu cliente ideal? É a pessoa que não suporta a roupa de uma cor só? Não. Qual é a faixa etária? Qual é a faixa etária? O estilo, geralmente, da pessoa... Será que é aquela senhorinha que tá atravessando a roupa pra comprar pão? Não é, né? Tipo, você tem que saber a faixa etária. Você tem que saber mais ou menos aonde essa pessoa tá localizada. Quem você quer atingir, né? Porque não adianta nada você colocar um produto hiper caro. Eu vou dar um exemplo. Você já viu aquele meme do cara da Audi explicando por que que não tem propaganda de carros de alto luxo na novela? Não. Porque quem vê novela não tem dinheiro pra comprar. E ele foi bem grosso, foi bem criticado quando falou isso. Só que, de fato, é verdade. O que que você vê de propaganda na novela? Você vê propaganda de shampoo. Margarina. Normalmente, mulher gosta de ver novela, né? O público, majoritariamente, é feminino. Pelo menos era a última vez que eu vi, tá? Não sei, hoje em dia. Mas, então, você vê propaganda, majoritariamente, de produtos pra mulher. É. Ou, por exemplo, sei lá, aquele carro legal da moda pro jovem, naquela novela mais jovem. Sim. Ou no BBB, aquele carro especial, aquela loja, aquele aplicativo. Então, você tem que conhecer o seu público e saber o que ele tá fazendo pra você colocar a propaganda no lugar certo. É, você tem que saber onde você vai mirar. Aqui em Sorocaba, fizeram um shopping, que foi lindo o shopping. E o shopping, ele tinha um público específico. Mas, não era exatamente o tipo de público da onde eles construíram o shopping. Tipo, não impactou a galera. Era muito legal. As pessoas iam lá no shopping, viam o shopping, mas ninguém comprava nada. Porque as lojas eram caras e não foi pro público certo. E esse shopping faliu. Então, hoje tá abandonado. Era uma construção linda, um shopping lindo. Mas, foi mal direcionado. Agora, diferente de um outro shopping que tem aqui em Sorocaba, que ele tem lojas mais populares. Ele é num lugar maravilhoso pra estacionar o carro. E tá do lado do terminal. Então, assim... Ou seja, ele tá num lugar de grande fluxo de pessoas. Aproveitando-se do grande fluxo de pessoas, ele tem coisas... Porque, assim... Quem que vai no terminal de ônibus? Normalmente, é quem tá trabalhando, tá? No horário comercial, né? Quem ainda não tem carro. Quem não pode pegar aplicativo. Então, você já vai fazendo a sua persona. Então, você não vai abrir uma loja da Rolex na frente de um terminal de ônibus. É. Isso daí já tem os ambulantes, já. Que vêm desrelajão. Mas, é isso. No digital, é a mesma coisa. É. Não adianta você querer vender roupa... Camisetas brancas de algodão pima pra pessoa que, tipo assim... Quer comprar, tipo, na... Na baciada, assim. É, sabe, quer comprar camiseta por quinzão. É. Então, você tem que filtrar o público. Tem o lead de graça. Que aí é com técnicas de marketing orgânico. Sim. E tem o lead pago. Que aí é com técnicas de marketing... Pagas. Tá? Quanto custa um lead, na média? Caro. Depende do seu nicho. Depende do seu produto. Depende da sua localização. Aqui no Brasil, pra você vender um curso... Normalmente, que a galera gosta de vender curso. Seja de nutrição, de boas modos, de coach. Essas coisas que a galera gosta de vender. Subiu bastante no Facebook e no Instagram. E o Google deu uma quebrada de perna na galera. Porque antes, você conseguia fazer propaganda no Google. Tá. E não no... No Ads? Não, no Google e não no YouTube. Ah. Agora é a mesma coisa. Se você fizer propaganda no YouTube, vai aparecer em todos os displays do Google. Que inclui aquele site das 15 modelos que mudaram e tal. Com mil propagandas. Ou aquele site, quando você quer baixar um torresmo, que você tem que ver milhões de propagandas. E aquilo desvaloriza o seu lead, né? Porque valoriza no ponto de vista que você tem que pagar mais caro. É pior pra você. É. Não. E o pior é que o lead é pago em dólar, né? Então, em média, tá custando cerca de 7 a 8 reais um lead. Então, se o lucro do seu produto, já colocando entrega, imposto, sei lá, o que mais tem de... Embalagem... Tempo, né? Propaganda, se você vai contratar uma empresa pra fazer o seu marketing, se você vai fazer em house, né? Porque, normalmente, quando você é uma eu preso, você faz tudo, né? É. Mas, beleza. E ainda falam que a gente não trabalha. Mas, enfim, custa, em média, 7 a 8 reais. Então, seu lucro tem que ser, pelo menos, uns 20, uns 15, porque senão não paga. Não. Aí, tem muita empresa que tem um caminhão de dinheiro e vai investindo em marketing pra quebrar as outras. A Amazon fez isso. Ela quebrou as livrarias. Ela destruiu todas as livrarias americanas, porque ela tinha tanto dinheiro que ela pegou de... No mercado de ações, quando ela abriu o capital, pra queimar, que ela fazia tanta propaganda, ela abaixava tanto o preço dos produtos, ela queimava a margem pra fechar, porque aí, assim que ela fechou o concorrente, não tô dizendo que isso é legal, tá, gente? Tô dizendo que foi o que aconteceu. Foi uma estratégia. Ela fechou o concorrente. Eu vendia por 2, o concorrente vendia por 8. Eu podia suportar o prejuízo, o concorrente não. Então, eles foram fechando, foram comprando. Aí, de repente, a Amazon começou a vender por 15. Ela virou a chavinha. Do nada. O YouTube foi assim. O YouTube existiu por muitos e muitos e muitos e muitos anos sem propaganda. Quando ele ligou a chavinha da propaganda, ele virou uma máquina de fazer dinheiro. Pare pra você pensar, se você não é usuário do YouTube Premium, e mesmo sendo, você acaba esbarrando em propaganda, seja na descrição do vídeo do seu YouTuber favorito, seja ele falando antes do vídeo, você vê propaganda. Sim. Não existe versão sem anúncios no mundo mais. Ele virou uma chavinha de ver propaganda, de ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro, porque todo mundo tá querendo anunciar num lugar onde tá todo mundo. Exato. E aí, existe a inflação dos anúncios, né? Porque na pandemia, né? Na pandemóia, todo mundo começou a resolver ir pro digital, né? E super... Então, superfaturou. E tá superfaturado até agora. Tá. Os anúncios do Instagram e do Facebook estão super caros. Não, você... Eu que geralmente faço anúncio, o anúncio, ele é cobrado em real, mas o preço do clique é em dólar. É... Porque assim, você tem vários tipos de preço, tá? Tem o pay per click, né? Que é, você paga pelo clique no anúncio. Você não paga... Por exemplo, ó, a pessoa clicou no seu anúncio. Não interessa se ela vai virar um lead, se ela vai colocar o e-mail, se ela vai entrar em contato, se ela vai fechar um plano de saúde com você. Você já pagou, ela clicou no seu anúncio. Exato. Que o objetivo é esse. Quando você digita lá no Google qualquer coisa e aparece lá o primeiro resultado de um anúncio, não interessa se você vai alugar a casa com eles ou não. Eles pagaram. Saiba disso. É, e se você clicou no anúncio deles, eles pagam. Não tem essa. Não tem, não tem choro, não tem... Aí, lógico, tem vários tipos de modelos. A gente vai explorar isso mais em alguns outros episódios e tal, mas aqui a gente... Tem bastante coisa pra explorar. Quer fazer uma introdução. Não tem só o marketing pago. Isso é uma parada muito importante da gente se orientar, né? De novo. Isso, é. Existem diversos métodos de fazer marketing. Um muito legal é, de novo, você tem um produto. Ele resolve algum problema muito importante. Mostra ele resolvendo o problema. Ensina, se você sabe fazer alguma coisa, ensina. Você vira o produto. É, porque daí você tá vendendo o que você sabe fazer. Então, é o que a maioria das pessoas que tem vídeo hoje no YouTube, esses videozinhos no... Em TikTok, Kawaii, ou até mesmo no Instagram. Tipo, é a blogueira que sabe fazer maquiagem. Quando elas fazem aquele tutorial, elas nada mais estão, tipo, mostrando o que elas sabem fazer e ganhando dinheiro com isso, de alguma forma, ou tentando, pelo menos. E, eventualmente, alguma marca vai ver elas e vai mandar as maquiagens dessa marca, que pode ser sua marca, pra essa blogueira, que tem toda a audiência dela, pra essa blogueira começar a usar. E se a blogueira ficar muito bonita com a sua maquiagem, que você mandou pra ela, você vai ganhar com isso. Isso é marketing de influência. E, sim, você pagou, sim, lógico, você mandou o seu produto, seu produto não é de graça. Mas, sim, é um jeito diferente de fazer marketing. É, é uma nova modalidade, né? Não existe mais aquele marketing só da televisão. Lembra, havia um marketing muito bom, isso é muitos anos atrás, a galera não vai lembrar, a galera jovem de hoje em dia. Mas, quando começou o Nubank, lembra do roxo? Do roxinho. Que ele vinha, o cartão, todo bonitinho, foi o primeiro cartão, assim, mais popular, vindo numa embalagem realmente decente. É. Porque os outros vinham, tipo, embalado num papel de pão. É ridículo, é ridículo. Eu ganhei um cartão preto, uma vez, num banco laranja, que ele veio no papel de pão. E o meu roxinho, que, tipo, tinha duzentão de limite, veio todo bonitinho. Só que ele vinha, lembra, que era com uma red tag, somos todos nu, ou sou nu? E todo mundo tinha orgulho de postar aquela caixinha, e fazer propaganda, e marcar o arroba do Nubank e tal. Que era muito cool. Então, o que é isso? É os usuários fazendo propaganda. É, você investe... Como assim, você vai ficar de fora? Todos os seus amigos têm aquele cartão. Então, ele vira um objeto, né? Não necessariamente um objeto de desenho, mas... Antigamente, quando você comprava, tipo, suplemento alimentar, whey, creatina e tal, vinha a camiseta da marca, e a galera usava com o maior orgulho e tal. Me desculpe. Era você fazendo propaganda pra marca. Vem aqueles copinhos, né? É. A cheiqueira? É. Então, é... Também, você fazendo propaganda pra marca. Ou seja, o brinde também é uma espécie de propaganda. O pote, vinha num pote, agora vem num papel. Tem um... Tem um... Um cara que eu gosto muito do Instagram... Desculpa, cara, eu não sei seu nome, mas eu sou seu fã. Que ele vende casas, ele é de Goiânia. Ai, nossa! Ele é todo... Ele tem uns carrão, sabe? Ele tem aquela voz... Eu gosto demais dele. Ele tem uma voz toda envolvente. É, e ele fala que ele era super gordinho. Olha só essa casa, coisa incrível. Agora ele tá vendendo um e-book também. Ele vende muito bem. Vende. Porque ele cria em você o desejo daquela casa. Exato. Eu vou dar um exemplo que... Uma vez eu participei de uma aula de vendas. Porque a galera confunde muito. Vendas e marketing, tá? São coisas diferentes. Diferentes. Marketing é você levar o lead até o momento de vendas. Aí, o que vai definir se ele vai vender ou não? Vai ser o funil, vai ser o processo, vai ser o vendedor, vai ser o suporte, vai ser o produto. A função do marketing... É criar... É tirar aquele cara da rodovia, fazer ele encostar o carrinho e olhar o que você tá mostrando. Exato. Se ele vai gostar, se vai ser bom, aí é outra história. São muitos processos do funil. Exatamente. Existem muitos processos antes desse lead virar venda. Mas contando uma historinha de vendas aqui por baixo, o cara foi... Ele foi comprar um apartamento. Ele queria comprar um apartamento. Ele foi comprar um apartamento. Aí, o cara não perguntou pra ele nada. Não perguntou se ele tinha filho, não perguntou se ele queria, se ele gostava de altura, se não gostava de altura, quantos filhos ele tinha. Ele não perguntou nada. Ele só... Era só pra ele? Ele levou o cara num apartamento, num decorado. E abriu, assim, chegou na sala e olhou pro cara e falou... Esta aqui é a sala. Aí, o cara olhou e começou a rir, né? Aí, ele foi pra cozinha e falou... Olha, esta aqui é a cozinha. Aí, se ele me levar pra varanda e falar que isso aqui é uma varanda, eu vou bater nele? Ele foi na varanda e falou exatamente isso. E depois foi no quarto, falou é um quarto. Foi no banheiro, falou é um banheiro. Foi no outro quarto, falou isso aqui é o quarto. Ou seja, o cara... Ele falou que ele saiu daquele processo se sentindo um cego. É. Porque a função do vendedor... E aí, confunde-se com a função do marqueteiro também, porque a função dos dois é igual. É você contar uma história. Você pegar a pessoa pela mão e vender o benefício daquilo. Porque, assim... É aquele rolê... Todo mundo já ouviu isso, mas eu sou obrigado a usar, tá? Ninguém quer comprar uma furadeira. A gente quer o furo. A gente quer o quadro bonito pendurado na parede. Exato. A gente não quer a panela, a gente quer aquele almoço gostoso. Então, em vez do cara chegar assim e falar, olha, tá vendo essa sala aqui, ó? Tem um espação, vai dar pra seus filhos brincarem. Você pode colocar um sofazão. Você gosta de ver futebol? Você pode colocar uma TV grande aqui, não sei o quê. Porque aí o cara começa a se sentir no apartamento. E ele começa a se imaginar. É a mesma coisa, por exemplo, no plano de saúde, né? É muito difícil pra pessoa. Olha, você pode se imaginar aqui dentro do hospital. Não é uma coisa... É, ninguém quer se imaginar dentro do hospital. Ninguém quer se imaginar. Mas a galera quer se imaginar segura, né? Exato. Então, é o que a gente sempre fala, né? Que a gente não vende nada físico. A gente vende papel, né? É, você vende uma ideia. Exatamente. Nem papel, mas a gente vende. Porque hoje em dia, a maioria das operadoras, a contratação é tudo online, né? Mas a gente vende a segurança de se ter saúde no momento que for necessário. E a segurança financeira, a gente tem que pagar uma internação, né? Exatamente. Caso precise... E não só isso. Exame, uma consulta, seja o que for. Ter o benefício da segurança. Então, é importante você saber, abordar o cliente sobre o que ele quer. Gente, eu posso fazer um apêndice aqui? Um apêndice. Uma rouba? Eu sempre fui uma pessoa bastante humilde, tava vindo do sítio. E eu nunca tive plano de saúde até os meus 28 anos. 27. 27 aninhos, 28 aninhos, sei lá. 25. Tanto faz, 20 qualquer coisa. 25, acho. Aí essa aqui, Vosfala, fez um plano, me colocou nele. Era um plano bom, assim, intermediário, né? É. Põe inter nisso. Ravoável, bom, é. Só que aí, aconteceram muitas coisas e tal, infelizmente. E a gente resolveu fazer um plano melhor. Exato. E, gente... O plano melhor. Eu sou uma pessoa muito doente hoje. Então, eu fiz uso do plano essa semana. Eu fui no hospital e eu me senti no Dr. House. Eu juro pra vocês. Tinha bolacha traquinas no lugar que eu tava esperando. Tinha TV. Eu juro. A mulher foi lá, levou uma bandeja de pão quentinho. Eu fui pegar o pão, tava quentinho. A mulher me chamou, fiquei morrendo de vontade de pegar o pão. Só que eu queria mais ser atendido, né? É, o importante é isso. Mas eu achei impressionante. É, mas é isso que é importante. Porque, por exemplo... E assim, tipo, ó... Veja bem, eu tive uma experiência boa. É onde eu queria chegar. Por isso que eu fiz esse apêndice. Aí a gente vai chegar num outro tipo de marketing. Que é o marketing P2P. Sabe? Tipo, people to people. Sim. Pessoa, pessoa. É, o boca a boca. O boca a boca. O boca a boca. Boa, amor. Obrigado. Boca a boca. É, que é você pegar e você falar pra outra pessoa da sua experiência. Você contar que foi bom. Porque não basta a marca te dizer mais. Não adianta a marca te mandar um recado. Olha, meu carro é top. Se você ver um coleguinha com o carro e ele falando mal, você nunca mais compra esse carro. Abraço, uma areia. O negócio vira um meme da zoeira. É, o Peugeozinho também, coitado do Peugeot. Lembra da história da EcoSport que capota? É verdade. Agora, toda vez que eu vejo uma EcoSport... Você tem medo de bater um vento. É, eu imagino muito tipo no carro, assim, ela com as rodinhas. Uma carinha. Um olhinho no para-brisa. Exato. Ai, que terrível. Mas, enfim. O marketing boca a boca é muito importante. Pro seu negócio é até mais importante, né? Porque quantos clientes que entram em contato com você por dia que foram indicação de outros clientes? Então, a maioria dos clientes hoje que eu tenho é por conta disso. De marketing boca a boca. E aí... E passaram o teu contato. Existe o marketing positivo. E existe o marketing de guerrilha. Que é o marketing negativo. É. Existe uma máxima que não existe marketing ruim. Tá bom? Tipo, então, quando tem duas empresas brigando, saiba que é só pra você falar delas. É um marketing saudável. É tipo algum ator ou atriz ou influenciador famoso que sempre está te envolvendo em polêmica. Abraça a Anitta. É. Um Toretto com o Roque. Pra não sair da mídia. Pra não esquecerem. Sabe? Tipo, Gênesia Ruda, por exemplo. Nossa, mas ela já morreu. Não, ela sempre aparece com alguma coisa. É verdade. Aquela outra que ficou com o Cristiano Ronaldo, que foi pra Fazenda, que colocou um gel na bunda e passou uma mal, coitada. Aí ela virou pastora pra voltar pra mídia. Aí ela desvirou pastora. Aí sabe, tipo, as pessoas elas sempre estão inventando... Não inventando, mas elas sempre estão tentando viver algumas coisas pra aparecer mais. Porque isso é marketing. Por mais que pareça negativo, pareça em alguns casos até meio... Pejorativo. É, pejorativo, feio ou incomode algumas pessoas. É marketing, gente. Isso tudo é marketing. Assim, se alguém escreve uma notícia sobre alguma pessoa, ela não é pseudo famosa. Ela é famosa. É verdade. Foi se o tempo que você precisa ser famoso, você precisava aparecer na TV. Não, tem hater já é famoso. É, exatamente. A gente é famoso. Eu já tenho hater. A gente é famosaço. Nossa, a gente é famosaço. Tem hater já é famoso. Fez um perfil com o seu nome, então falso, já é dúvida, às vezes mais. Opa. Mas, é... Isso é pra alguém? Não. Não? Não. Certeza? É. Tá bom, eu não entendi. Mas, vamos lá. Não, porque tem gente que faz perfil fake, né? Ah, que nem o do Charles. É, não... Ah, do Charles? É, do Charlão, do Economista Sincero. Por que? Ele fez? Não, as pessoas fazem dele. É, então. Tipo, querem usar do seu nome pra poder se promover ou qualquer coisa do gênero. É nisso que eu quero dizer. Fizeram do Visual Modo também no Facebook pra vender Bitcoin pra galera. É, então, lembra? É tipo isso, sabe? Você começa a ficar tão notável que a pessoa quer criar alguma coisa que seja igual. Sei lá, enfim. Você entendeu. Mas, então, são todos métodos de marketing. Existem muitas ferramentas pro marketing, mas muitas. Por exemplo, o criativo, que é aquele desenho que vai junto com a propaganda, tem toda uma arte pra aquilo. Tem toda uma disposição de cores, um branding, o tipo da fonte, as camadas, o copyright, né? Que é a escrita propriamente dita. O jeito de você exibir o preço ou o valor, né? É, exatamente. Porque, se você parar pra reparar, você já viu alguma propaganda de empreendimento imobiliário com preço? Não. É raríssimo. E eles só mandam o preço se você completar aquele formulário. É, geralmente. Eles não te mandam, porque gera em você uma certa curiosidade. Então, mas sabe o que eu percebo? Que, por exemplo, quando é um tipo de empreendimento... Irrita, irrita. É, mas geralmente quando é um empreendimento que é a minha casa verde e amarela, geralmente já tem o valor. Agora, se é um empreendimento que é um pouquinho, vamos dizer assim, melhor... Mais caro. É, mais caro mesmo, né? E quando eu digo melhor, não que seja ruim a casa verde e amarela, mas tipo assim, em quesito de metragem, do que vai oferecer, enfim... Ah, hoje em dia é bom explicar, né? Enfim, e geralmente esses só tem, tipo, as imagens de como vai ser o condomínio ou o tamanho, tipo, tá, tem 150 metros quadrados e tal. E não tem custo, não tem o valor. E daí você tem que entrar em contato. Exato. Então... E eles fazem de tudo pra não descontar o valor. Eles querem te levar lá, querem que você... De novo, eles querem que você se imagine na sala, querem que você se imagine recebendo os amigos. É. Então, é... Essa é a ideia do marketing, tá, gente? É você levar alguém... Imagina que a pessoa tá lá 100 por hora numa rodovia. Você não pode colocar uma placa, só uma placa, que a pessoa vai ver, mas ela vai ignorar. Já viu 500 no dia. E não só isso também, né? Existe também aquele tipo de marketing, tipo, assim, de não botar o valor, que é um saco, né? Por exemplo, a gente teve uma academia que a gente entrou em contato, que falou assim, ai, a gente não passa valor por telefone, tem que vir aqui. A gente falou, não vou. Não, não vou. Não vou, não quero sair de casa. Eu tenho 45 opções aqui perto de mim, por que eu vou ter que me dispor de sair de casa pra poder saber? Última bolacha do pacote. É, não. Então, assim, gente, também tem um funil aí pra você fazer. Ah, não, eu tô vendendo camiseta branca. Uh, vou fazer um mistério do valor. Não, né? Por favor, né? Menos, por favor. É, então, assim, são casos específicos. Tem que sentir o que é o seu negócio e tudo mais, né? Porque, poxa vida, né? Então, eu acho que esse feeling, assim, é importante pra caramba. Sim, muito. E, assim, existem... As marcas, elas vão evoluindo. O marketing vai evoluindo. As pessoas vão exigindo cada vez mais. Elas querem se conectar as coisas. Elas querem resolver um problema. Então, você lembra quando a gente comprou um tapete pra uma amiga sua que tava casando? É. Que a parte do lucro vai ser revertido pra instituição tal ou tal. Você escolhe. Você vai falar, opa, tô fazendo uma parada boa aqui. Tô comprando um tapete, um colega que tá casando. E, às vezes, aquilo já tava embutido no valor. Você não precisava escolher a instituição, né? Tipo, antigamente, assim. Mas o ato de você contar... Já faz toda a diferença, né? Já fez o processo de compra ser mais agradável. Você fala, ok, eu tô pra pagar, tipo, cincão a mais... Pra poder... Do que na loja do amiguinho. E ajudar, sei lá, a gente que tá passando fome. É, ou alguma causa de alguma doença ou qualquer coisa assim. Exato, exato. Uma ONG, qualquer coisa do tipo. Você se sente bem na hora que você... Porque, assim, é isso. As pessoas, elas querem mudar o mundo. Só que, assim, elas não querem fazer muita coisa, tá? Então, ninguém vai pegar um avião e ir pra África e resolver plantar árvore. Não, não. Elas querem mudar o mundo, mas elas também querem comprar. Não, as pessoas querem mudar o mundo, mas querem reclamar no Twitter. Também, também. E tem gente que se aproveita disso de uma maneira absolutamente linda. Linda e... Complicada, né? É complicado, mas pra essas pessoas é próspero. Sabe, tipo... Elas têm que estar envolvidas em treta. Se não tiver treta, essas pessoas não existem. Nossa, é Twitter. Essas marcas, essas coisas não existem. É, o próprio... Nossa, o Twitter, eu não faço absolutamente nada no Twitter. Mas eu adoro entrar no Twitter pra ver as treta que tem no Twitter. Porque as pessoas, realmente, brigam. Tipo, por qualquer coisa. Você fala assim, nossa, eu gosto muito de rosa. Pronto, já vem várias coisas, assim. Enfim. Mas é legal. Mas, enfim, gente. É uma forma. Eu acho que a gente já foi aqui bastante longe no marketing digital. Deu pra explicar bem como é que funciona. Qual o objetivo dele, tá? Como é que faz? A gente deu uma ideia aqui, mais ou menos, de como começa. A gente vai se aprofundar mais nos próximos episódios. Mas deixa nos comentários, se você tiver qualquer tipo de dúvida, tá? E convidada, recado final e seu jabá. Bom, o recado final é... Acesse o Visual Modo em todas as plataformas, né? De sociais, mídias. E deixe nos comentários o que você acha, sugestão. E, é claro, que se você está querendo contratar um plano de saúde, acesse Corretora Sincera no canal do YouTube e redes sociais, convênio de saúde, ponto online. Top. Recomendação de séries essa semana, você tem alguma? Ah, eu acho que o animezinho que a gente estava assistindo é Record of Ragnarok. Eu não sei falar. Ah, dos Deuses vs. os Humanos na Netflix? Exatamente. Eu acho que é uma boa alternativa. O que você achou do episódio de The Last of Us dessa semana? Ah, eu achei maravilhoso, né? Embora eu sempre esteja quase infartando por causa daqueles instalador lá... Obrigado por não falar palavrão, senão ia derrubar o podcast. Agradeço muito. Aqueles que estão lá que tites lá, que aparecem do nada e saem correndo da gente. Quando acabar, a gente faz um episódio disso. Obrigada. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no podcast. Está no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Anchor, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, na Aurélia. Todo lugar que você procurar, a gente acha. Então é isso. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.